E aí galera, beleza? Rapidinho, a gente conseguiu completar o baú do clã, velho. Mas eu vou dar uma pausa aqui, eu sem querer cliquei e iniciei, mas quando eu tiver tudo certinho eu volto. E aí galera, eu voltei aqui. Tipo, galera, me desculpa mesmo, tá bom? Mas eu não vou fazer batalha, me desculpa mesmo, tá bom? Por causa que eu quero muito, velho, enxergar a arena e eu tô com medo de perder, né? Perder batalha. Eu, tipo assim, eu quero deixar ele... Eu quero deixar esse troféu daqui, por causa que eu vou fazer... Se eu perder, eu vou fazer duas batalhas lá. Se eu perder duas batalhas, eu não batalho mais, entendeu? Só que, porra, eu vou e entendo, tá bom? Me desculpa mesmo. Ah, mano. Vou dar ignorando ele. Ai. Calma aí, eu vou ter que entrar no Whats. Vim no PV dele, pronto, saí e vim aqui. Pronto, agora não vai aparecer. Vamos lá, galera, que venha a sorte. Ai, amém. Conseguimos completar hoje. A gente começou meia-noite e terminamos agora. Apenas eu e Léo e mais um aí, né? A gente deu esforço. Ai, tinha alguns espertinhos que entrava um só pra ver se a gente já tinha terminado o baú do clã. Eu fiquei muito puto comigo com isso, mano. E vai ter mais um vídeo, galera, aí de eu abrindo o baú mágico e o baú do clã do Léo. Então, vamos lá. Ai, que venha a sorte, por favor. Até vem a lendária. Muito ouro, meu Deus. Quatro magos. Sexto inferno. Cinco de dois presos de fogo. Uma mosqueteira. Dois golem. Meu Deus do céu. Dois golem, dois golem. Arqueira. Ele peca. Abra de elite. Ah, não vai vir a lendária. Ai, velho. Três clones. Galera. Pô, mano, não sabia que podia vir guardas. Meu Deus. Vem golem, mano. Eu não uso golem. Eu tenho golem pra dar e vender. Uma mosqueteira gigante. Nossa, mano. Tá aí, galera. Minhas cartas. Vou passar devagarinho. Ah, vi bastante barbas de elite. No meu clã, tem muita gente pedindo barbas de elite. Então, isso vai ser bom. E meu deck, galera. O deck que eu uso para subir troféus. Se você não tem princesa, pode usar zap, flecha. Ou se você tiver o tronco, melhor ainda, põe o tronco. Aí, se você não tem princesa, você pode colocar arqueiras ou goblins lanceiro. Mas, de preferência, arqueira. Se você não tem gigante, é óbvio. Gigante ou esqueleto gigante. Você não corte muito o tronco e inferno. Beleza, não tem problema. Você pode utilizar bola de fogo. Ou, melhor ainda, gelo. De preferência, gelo. Agora, você não tem príncipe das estrelas guardas, que é uma coisa que pode acontecer. No príncipe das estrelas, você pode colocar o bombardeiro. O bombardeiro. Ou, talvez, até... Calma aí, cadê? Calma aí, galera. Rapidinho. Eu vou achar aqui. Cadê? O corredor. Aqui, chega. O corredor. Vocês podem usar o corredor. Se vocês quiserem, pode colocar a mini-bega. Mas, de preferência, galera. Põe o bombardeiro. No lugar dos guardas, você pode colocar o esqueletinho. Ou, pode colocar até o espírito. Não, o espírito de gelo, não. Cavaleiro. Mas, de preferência, o esqueletinho. Então, é isso, galera. É isso. Espero que vocês gostem. Dá aquele like, barulho. Aqui, ó. Vai. Dá pausa aí. Dá pausa. Anota aí de todos os que eu falei. Beleza? Dá uma voltada atrás aí. Anota. Se você quiser utilizar meu good deck. Eu recomendo. E, é, vou... Ah, não sei. Vou fazer um aqui, né? Um replay aqui pra vocês. A última batalha. Ah, não. Foi no telefone do meu irmão. Ah, vamos fazer um replay aqui, então. Fazer um replay aqui, galera. De uma batalha. Tem muita batalha. Aí. Aqui. Não, não, não. Então, é isso. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, dá aquele like maroto. Amanhã vai ter mais um vídeo. E é isso. Valeu, falou. E eu fui. Deem seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, é isso. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.